Olá, hoje estamos à conversa com o Ivo Lucas. Pela conversa que nós já tivemos previamente, é mais músico do que ator, aparentemente seria por aí, não é verdade? Começaste com oito anos. Sim, com oito anos eu tinha aquelas aulas na escola, normais de flauta. Vila Franca de Chile? Alenquer. Alenquer, ainda estás mais para cima. Exatamente. Então, tinha aulas de flauta e o professor de música, na altura até chamou os meus pais à escola, e disse que eu tinha uma aptidão um bocadinho fora do normal para a música, para a minha idade. E aconselhou eu então a ter aulas de piano, em que comecei a ter aulas de piano. Ao final de um ano, o meu professor de piano disse exatamente a mesma coisa e propôs-me logo para o conservatório. Eu falei, está bem? Porque não. Fiz as provas para o conservatório e completamente perdido, porque eu também sempre fiz um bocado das coisas assim na minha vida. Ainda com oito anos? Não, não. Oito, um ano, foi com nove. Fiz as provas no conservatório nos nove e qualquer coisa chegar aos dez. E entrei para o conservatório e lembro-me perfeitamente que o meu pai chegou a casa e disse, pronto, olha, entraste no conservatório de piano em Lisboa e eu em Alenquer. Hoje é diferente, hoje temos redes sociais, estamos mais próximos de tudo. Na altura Alenquer fica, sei lá, uns 40 minutos de Lisboa. Ok, espera aí, estou em Lisboa, uau, que giro. E entrei para o conservatório, fui, acho que fui a uma aula só de teoria e desisti logo, porque queria era jogar à bola, que é muito giro. E depois a minha fase foi toda essa, eu não toquei nenhum instrumento musical até aos meus dezesseis anos. Certo? Nem numa tecla de piano. Nada, nada. Desliguei-me completamente. Fechaste a história da música. Sim, até que depois apaixonei-me por uma miúda e pensei, qual é a melhor forma de a conquistar? Fazer-lhe uma serenata. Então assim foi. Pedi uma guitarra emprestada a um amigo, aprendi sozinho a ver vídeos, como é que se tocava, tentou perceber como é que se tocava, não tive aulas e pronto fiz-lhe uma serenata e agora estou aqui. Porra, tu no meio disso, se calhar depois, eventualmente, tu estavas a ter a escolaridade normal, certo? Sim, sim, sim. Nunca tiraste porque também não acabaste por andar sempre por ali, não é? Sim, sim, sim. Ou a parte de ator... A parte do ator veio mais tarde. Com quantos anos? Veio com... eu entrei... exatamente, eu comecei a gravar na minha fase em que fiz, em 17 para os 18. Aí eu desisti da escola, na altura, para seguir a representação. E os teus pais? Os meus pais, por acaso, foram impecáveis em relação a isso porque eu já tinha chumbado três vezes seguidas. Ok. Por faltas, não por falta de inteligência. Porque eu estive sempre no quadro de mérito pelas minhas notas, sempre fui um bom aluno. E realmente, eu estava no décimo ano e chumbei três vezes, aliás, duas vezes e meia, porque a terceira... Foi. Duas vezes e meia, ninguém chuma duas vezes e meia. Isto é que eu fico, pronto. Mas chumbei por faltas porque eu baldava-me para ficar a tocar viola. Ah, ok. Ou seja, os meus colegas estavam a ter aulas e eu estava à janela a tocar viola lá para dentro. E eles a tentar ter aulas, os professores a dizerem, pá, vai-te embora. E eu a tocar para eles porque era isso que eu... Eu sentia que não estava na escola... Aliás, eu estava na escola e sentia que não estava a fazer algo que me realizasse, não estava a aprender algo que... Portanto, uma serenata acabou por te dar aquilo que era a tua paixão ou por te reacender a essa... Sim. Não me deu a paixão, mas acendeu bem esta paixão. Não acerta a paixão na altura. Exatamente. A paixão que eu queria não deu, coitadinho do rapaz, mas levou-me ao sítio onde estou agora. Sim. E claro, depois como aprendi a tocar guitarra, aquilo que eu fazia era eu simplesmente não ia às aulas, ia à escola. Ia com a guitarra todos os dias no autocarro de manhã, chegava à escola, os meus colegas iam ter aula e eu... Não, até assim, vou ficar a tocar. Então eu ficava a tocar e... Imagina, as escolas... É um episódio muito caricato que as escolas têm a rádio. Sim. E o que eu fazia na rádio, porque eu dava-me bem com quem era responsável pela rádio, o que eu fazia era... Pegava no microfone da rádio, metia dentro da guitarra e ficava a tocar... Não havia música nos intervalos. A música nos intervalos que fazes falar era eu a tocar. Só para dar uma seca às pessoas aquilo, era horrível. Mas pronto, olha, estou aqui. Estás aqui. Ou seja, realmente bloqueou um bocadinho o meu percurso estudante, académico, mas valeu a pena. Porque sempre foi aquilo que eu quis fazer. E tu no meio disso, apesar de eu saber que tu estriaste num episódio dos Casos de Vida, que era uma série de várias... Sim, eram vários telefilms. Exato, é isso. Que a TV fazia, não é? Sim, o meu primeiro trabalho foram os Casos da Vida, que surgiu... Ou seja, eu conto a fazer o... Para situar aqui um pouco, eu quando entrei para a televisão entrei da forma mais estranha que alguém pode entrar, que é... Eu namorava com uma rapariga na altura, ela queria muito entrar para o ramo da televisão, eu não. Então, ia haver um casting fechado a agências... Tu até aí nunca tinhas feito... Só teatro na escola, fazia... Sim, mas... Os professores metiam uma protagonista, diziam que eu tinha jeito e dizia... Mas gostavas ou...? Gostava, gostava, claro. Sim, mas não era a cena, não é? Não, não. Eu sempre estive ligado às artes por causa da minha família, mas nunca... Nunca tinha pensado nisso. Esta conversa está a chegar àquele ponto em que eu estou a perceber... Pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu queria aqui um bocadinho... Não. E na altura, ela... O casting era em Lisboa e lá está. A Lenker é uma localidade muito pequenina, então não se vinha a Lisboa com a facilidade que se vê hoje. É diferente. Hoje é muito mais rápido. E eu na altura lembro-me que ela queria fazer o casting, mas eu não queria. Mas eu ajudei-a a estudar os textos. Fizeste a... A Contracera. Exato. O que é que acontece? Pedi ao meu pai para me dar boleia para Lisboa, porque eu queria, na realidade, vir às compras. Era o que eu queria fazer na época dos saltos. Eu queria vir às compras a Lisboa. Então pedi ao meu pai para me dar boleia. Só que a justificação que eu lhe dei foi... Ah, vou fazer um casting. A minha namorada também vai. E assim, dás uma boleia para lá. E o pai... Ok. Chegámos à altura do casting. Ela ia fazer. Quando está na altura de ser chamada, diz que não quer. Não quer. Não se sente bem. Não quer. Não quer fazer. E na altura foi o Paulo Ferreira, que é um dos responsáveis da Plural pela parte de casting, que havia a vaga para ela e disse... Tomas, agora está aqui uma vaga que tem que ser preenchida. Não queres fazer. E eu... Está bem. Porque não. Já agora faço. Mas sem pensar em nada. E fiz. E fiz o casting. E duas semanas depois ligou-me a dizer que eu entrei para um workshop da TVI para entrar para os morangos. O que é que eu estou aqui a fazer? Ah, portanto, então isso dos casos da vida... Foi dentro do workshop. O que aconteceu foi... Nesse workshop, em que eu de repente estou perdido no meio de toda a gente o que é que eu estou aqui a fazer, fizemos um exercício de representação em que foi assistir o Adriano Luz e, na altura, Nicola Briner, foram assistir ao exercício e adoraram a minha prestação. Então, no final do dia, recebi o convite para fazer os casos da vida. Ou seja, o miúdo que há duas semanas atrás estava a baldar-se às aulas... E que nem queria ir a casting nenhum. Exatamente. De repente estava ali. E olha... E assim começou tudo. Fiz os casos da vida. Correu bem. Gostei muito. Na altura, os responsáveis da TVI adoraram a minha prestação. Fiquei logo para os morangos com açúcar. Ficaste. E entraste nos morangos, outra das curiosidades, como uma personagem que podias ser tu quase. 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 Pelo menos na parte da música. Sim. Porque eu quando... Na fase final do workshop, ou seja, antes das provas finais para escolher quem é que ficava e quem é que não ficava, perguntaram quem é que tocava a guitarra e eu disse, olha, por acaso eu toco mais ou menos. Eu até faço uma charanata. E contei essa história. Ah, é sério? Que engraçado. Então pronto. Ok. Ainda bem. Só havia eu e mais dois colegas que sabíamos tocar guitarra. Olha. Fiquei eu. Muito fixe. Isso calhou numa altura dos morangos que até era a base de conteúdo da galera e da música, não é? Sim, foi a ponte. A temporada a seguir foi a temporada em que realmente se assumiu a parte musical dos morangos, mas na minha já houve, principalmente na série de verão, que eu fiz a de inverno e verão, de verão já houve essa pequena transição. Isso foi em dois mil e... De dois mil e oito. De dois mil e oito. De dois mil e nove. Ok. Entraste aí, pá, com um workshop apenas, não é? Com os teatros de escola natural. Sim, sim, sim. Mas sentiste que isso chegava a esse workshop, que era preciso, mesmo em termos académicos, fazeres algum curso? É assim, eu sou um privilegiado porque nesse mesmo workshop, não era um workshop qualquer, nós tínhamos, começava às nove da manhã, acabava às seis da tarde e tínhamos módulos com câmeras, ou seja, tínhamos o Jorge Cardoso ou o Hugo de Sousa, que são dois realizadores muito importantes do mercado, que nos davam as bases e que nos explicavam um bocadinho melhor as coisas. Tínhamos, na parte de representação, o António Melo e tínhamos a Lucinda Loureiro, ou seja, tínhamos pessoas que nos orientavam e que se dedicavam bastante a nós, mas realmente onde eu fui aprendendo muito mais foi depois a trabalhar, porque a trabalhar com atores mais velhos, com mais experiência, vamos aprender outras técnicas, vão puxando um bocadinho por nós e tem sido sempre assim, eu sou um privilegiado porque há dez anos que estou ligado à televisão e há dez anos que trabalho, não passo um ano sem fazer pelo menos duas produções. Depois tu fizeste imensas de rajada, não é? Sim, eu acabei agora uma série há dois meses, creio eu, mas há dois anos que não parava. Também para televisão? Para televisão, ligado à RTP, duas seguidas. É do Erlino, ou não? O Erlino foi o que eu acabei agora, antes tinha feito o Sim Chef, tinha parado sensivelmente oito meses. Muito bom sério. É incrível. E o Erlino também. É incrível. Mas antes eu tive parado, antes de começar o Sim Chef, tive parado cerca de oito meses, creio eu, mas já tinha estado a fazer uma produção de dois anos e quatro meses seguidos, que foi o Os Beirais, o Bem-vindo Os Beirais, que ocupou bastante tempo. E acabando os Beirais, nesses oito meses, ainda consegui fazer um bocadinho do Coração de Ouro, da SIC. Sim. Ou seja, tenho sido um privilegiado, tenho trabalhado imenso. E isso, como é que tu geres isso tudo? Eu sei que tens a gente, mas foste tu que foste à procura, foram à tua procura. Em cada produção? Sim. Mesmo em termos pessoais, porque eu vejo que tens imenso, lá está no meio dessas andanças de um lado para o outro, estás de um lado e entras no outro. À partida tens, não sei, pergunto, tens alguém que te organiza a agenda, que trate por ti de outras coisas, tendo em conta que também tens a parte da música. Sim. Eu tenho os meus agentes na representação, os meus agentes na música, que organizam bem a minha agenda. São diferentes? Sim, são diferentes. pessoas que conseguem organizar bem o meu dia a dia quando são de trabalho ou conseguir conciliar tudo o que eu tenho para fazer. Tenho sempre tempo para mim, consigo fazer tudo e mais alguma coisa e consigo descansar ainda e poder ir viajar ou ficar em casa sem fazer nada. Também é bom. Exatamente. Consigo fazer isso e lá está, é muito importante o papel dessas pessoas na minha carreira profissional, porque acabam por me ajudar a não me perder e a seguir sempre. Sim, estás sempre ali. Também por causa disso, há uma curiosidade sempre que eu tenho. Hoje em dia as redes sociais são quase fundamentais para qualquer artista, não é? Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro. Eu gostava de saber a tua opinião acerca disso. Qual é que é a tua ideia, até mesmo se tens alguma estratégia, se... Eu, falando de mim, eu não tenho estratégia nenhuma. A minha estratégia em relação às redes sociais é ser eu mesmo. Eu publico... Eu tento não pensar muito nisso porque acho que depois acabamos de ficar um bocadinho reféns disso mesmo. E começamos a entrar naquela postura, e eu conheço muita gente que entra nessa postura, que é... Imagina... Relativamente às redes sociais, as pessoas que entram demasiado dentro desse mundo, se metem uma fotografia e aquilo não chega... Um número de likes que eles estão à espera, aquilo começa a mexer com elas. E já estamos a fazer alguma coisa errada. Eu tento não pensar nisso. Eu faço as coisas normalmente, publico o que tenho para publicar. É importante, sim. Hoje em dia já não é como há uns anos atrás, que tu para te dares a conhecer ao mercado, ias à rádio, ou era pela televisão, ou... Era muito difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia tu metes um vídeo na internet e as coisas acontecem, e naturalmente se houver valor, se for bom, e... Claro, se as pessoas certas acabaram por ouvir e houver muitas partilhas, mas isso é bastante importante. As redes sociais são muito importantes, mas eu tento não pensar muito nisso. Fazes, tens sucesso nisso, vá, mas não é de trabalhar. Exatamente. Tenho as coisas... São naturalmente desenvolvidas. Há um cuidado especial pelas pessoas que me representam. Claro que lá está, para seguir uma linha condutora do que nós queremos fazer. Claro. Mas não é... É despreocupado porque... Eu também sou um bocadinho assim na vida, acho que já percebeste isso pela minha conversa até agora. Sou um bocado despreocupado, se calhar até demais. Não, não, é boa. É boa, pá. Olha, o que é certo é que tens trabalho, fazes coisas. Sim, sim. Portanto, se calhar é um bom... Se calhar é isso. Exatamente. E tu, no meio disso, portanto, se já isto não fosse bastante, ainda lanças músicas, uma das quais, que eu não sei se foi a primeira, mas deve ter sido em parceria ou com a produção, foi em parceria mesmo com o Peruca, certo? Sim, sim. Que aquilo subiu à grande, não foi? Sim. Essa música... Eu, para além deste trabalho todo de ator e de músico, também tenho outro trabalho, se eu dou empresário, tenho uma agência que agora estou afestado para me poder dedicar ao máximo. Essa música veio de... Peruca... Eu funcionava como manager e como... Era eu que guiava um pouco a carreira do Peruca. Para além da parte profissional, somos muito amigos, andamos muito bem e essa música surgiu da... Lá está, mais uma vez da forma mais descontrida possível. Estávamos no escritório, estava com a guitarra a tocar e a fazer o riff normal da música e o ele ouviu ali e disse, epá, bora gravar isso. Está bem. Gravámos... No próprio dia ele escreveu o resto da letra, no dia a seguir entrámos para o estúdio para produzir o tema e gravar. Semana a seguir estávamos a fazer o videoclipe e olha... Foi. Vamos ver o que acontece. E deu. E funcionou. Mas sim, foi a primeira música em que eu me apresentei. Foi essa, sim. E bem logo. Sim, acho que sim. Eu estive a ver, mesmo em termos de, pronto, para além do feedback normal e comentários, etc, mas essa aí, essa música é bastante referenciada até mesmo para o teu trabalho, mas por outro lado eu estive a ver e aquilo tem um milhão e não sei quantas visualizações. Sim, tenho. É uma loucura. Curioso é que, ok, tu na altura estavas a começar, foi um pico, também o peruque já era bastante reconhecido, mas tu hoje em dia consegues ter esse nível de... Sim. Mesmo em termos de visualizações... Sim. E já é só tudo. Sim, principalmente... Qual foi... Estou curioso de saber esse... O percurso até aqui, podemos falar um bocinho sobre isso, o percurso até aqui foi uma coisa natural. Eu lancei essa música e passado algum tempo lancei uma música com o Caixa dos Dama. Sim. Que surgiu de uma coisa já... Não me olhes assim, não é? Não me olhes assim. Que surgiu... Essa música já era para ter sido feita, ainda Os Dama não tinha lançado a Popless, como foi o primeiro grande single deles. Eu já conheço o Caixa há uns anos e já tínhamos combinado de escrever uma música eles dois juntos. Lancei a música com o Peruca e... Antes de lançar a música com o Peruca tinha estado em estúdio com o Coimbra dos Dama e com o Caixa em que tínhamos começado a... num processo criativo nosso a tentar escrever alguma coisa a ver se surgir alguma coisa. Realmente surgiu um referado, uma música depois acabou de ficar para eles porque também não era a altura indicada para eu lançar alguma coisa. Mas mais a seguir ao Não fiques para trás com o Peruca, eu contactei o Caixa e disse olha, tenho aqui um riff de guitarra, ouviste o que é que tu achas? E ele... Ele adorou. Começámos a escrever o tema. Já está, talvez fomos para estúdio, gravámos em dois dias. Lançámos e a música correu muito bem. Logo a seguir isso e o Céla Vai, que era uma música mais própria e um bocado para repertório, não foi uma música que fosse... Não era para ser single, vá para fazer zero. Sim, era uma música de repertório. E depois então surgiu o Amor Desleixado, que é uma música que tem cerca de 5 meses, está a chegar agora aos 2 milhões. Airplay constante nas rádios. Que é ótimo. É ótimo. E foi essa? Não, não foi essa que teve uma participação, porque tu já tiveste uma música em participação numa novela, não é? Ah, nos Destinos Cruzados. Tu também entravas? Não, não entravas nessa novela. Fiz uma participação na novela, uma coisinha muito curta. Por acaso, já não lembrava disso. Estás a ver as coisas que eu sei. É verdade. É muito bem estudado. Mas fiz... Sim, tive uma música já muito antiga. Eu quase já não me lembro dela, porque eu fiz a música, eu creio que tinha 20 anos, 21 anos na altura. Não tenho a certeza. Mas sim, foi uma música que entrou na novela. Nunca foi para rádios, nem nada. Enti só no YouTube. Portanto, passou numa novela, o que foi ótimo. Mas sim, também é uma música já bastante antiga. E essa... E essa... E essa... Tu dizes que foi lançada há cinco meses. Sim. Mas não foi a primeira que tu tiveste, assim, com esse mesmo sucesso em rádio? Ou foi a primeira? Não, eu felizmente... Porque tu tinhas tido uma anteriormente... Não, eu felizmente tive... Todas as músicas que eu lancei até agora tiveram airplay de rádio. Airplay, fixe. Todas. O que tem sido bastante positivo. Umas mais, outras menos. É normal. O processo normal das músicas. Mas até agora todas tiveram. O que se calhar depois... É bastante importante porque as pessoas vão conhecendo o meu nome cada vez mais. Já me vão começando a levar um bocadinho mais a sério em relação à música. Porque se calhar até há uns tempos atrás as pessoas olhavam para mim e pensavam que... Quem não conhecesse a minha história e quem não percebesse... É que eu estava ligado à música já há muitos anos. Olhava para mim e pensava... Olha, este miúdo vem da televisão e agora quer ser cantor. Exato. E não... E agora se calhar... Graças ao airplay das rádios as pessoas vão percebendo que realmente eu estou aqui e que é um músico. E até mesmo como músico tenho de dar os parabéns porque acho que fazia falta... Nós por acaso já falámos com o NBC, em que o NBC dizia que há alguns estilos musicais que são muito típicos à partida em termos de arranjo... Sim, sim, sim. De algum uso de alguns instrumentos muito americanos, não é muito... E não é nada impossível trazer isso para cá e fazer com a nossa língua. Não, 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 não. E acho que tu és um... Sim. Obrigado por eu fazer isso um grande elogio e obrigado. As minhas músicas são daquilo que eu oito desde sempre, as minhas maiores influências musicais. Aliás, a minha maior referência musical é o estilo do R&B do início dos anos 2000, na altura do Nelly, do Usher, do R. Kelly. E eu tento trazer isso um bocadinho para a minha música. E claro, uma grande influência da guitarra sempre, daquelas melodias, chamava-se as melodias xalalá, aquelas coisas tentadas. Mas é aquilo que eu gosto de fazer, ou seja, eu não estou a tentar fazer nada, não estou a tentar criar um estilo, não estou a tentar provar que consigo... Não, eu... Estás a fazer a tua cena, não é? Se as pessoas gostarem... Ótimo. Ótimo. E se se identificarem com isso, o que é que eu posso pedir mais? É um bocado por aí que passa o meu percurso. E isso quer dizer, então, também que tu sempre fizeste as tuas músicas, até mesmo por esse começo, numa de... Pá, gosto, faço... Sempre, sempre. Bora lá. Eu nunca penso... Quando se faz uma música, eu falo por mim, eu quando estou a escrever, ou quando estou a tocar na guitarra, eu consigo sentir que aquela música tem algo especial, que a linha melódica é diferente e que cativa e que fica na cabeça. Mas tu nunca sabes se aquilo vai ser um hito. Ou seja, também seria errado pensar, vou fazer isto para estas pessoas ouvirem e vou... Se eu cantar assim, aquele público vai gostar. Pois, se calhar, não gosto. Se calhar vai dar ao mesmo da foto que tu publicas, estás à espera do... Exatamente. Acho que as coisas... Então, na música, quanto mais genuíno e quanto mais sincero fores, ainda por cima, eu sou um... Apesar de tocar piano, eu sou... Identifico-me... As pessoas identificam-me bastante pela minha guitarra. E a guitarra... Eu hoje estou onde estou e agradeço a toda a gente que me ouve de darem o privilégio de eu poder estar e chegar e ir pisar aos palcos que eu vou pisar este verão. São as pessoas que me ouvem, que me meteram aqui. Mas eu continuo a ser aquele miúdo que há dez anos atrás eu estava no meu quarto com a minha viola a tocar as músicas dos outros artistas e a pensar que quem me dera um dia ser eu. E eu passo isso para as minhas músicas. Eu não estou a tentar nada. Eu estou só com a minha guitarra a tocar, a cantar aquilo que eu sou. Estás a curtir a cena, não é basicamente isso? E quem me vê ao vivo e quem me vê a tocar percebe isso. Percebe que eu acho que é o mais importante. Eu não estou a tentar nada. E tu sentiste que começaste mesmo em termos de concertos começou-te a aparecer mais gradualmente? Foi uma coisa muito imediata também pela tua própria posição em termos de figura pública? Teve vantagens? Percebes? Eu percebo a questão. A parte da figura pública, como tu dizes, eu não me considero uma figura pública. Sim, à partida como aparece. Exatamente. Eu não vejo... Até acho que é um... Sei lá, eu não percebo bem a definição de figura pública, mas eu percebo... Eu também concordo contigo nesse aspecto. É verdade. É verdade. Usando isso para entrar aqui neste tema, não foi fácil e ainda não é fácil. Ou seja, eu acredito que... As pessoas pensam que, como ele vem da televisão, ainda é mais fácil, porque já é conhecido. Mas não, é ao contrário. Porque eu estou a provar... O meu trabalho é provar que não é por ser da televisão que eu chego onde quero chegar. Ok, eu sou ator, está em mim, mas eu sou músico também. Eu consigo fazer as duas coisas bem e não faço uma porque faço a outra. São coisas separadas e às vezes é difícil porque as pessoas ficam sem olhar um bocadinho de lado a pensar... Lá está aquela... Porque houve muitos casos em Portugal, e lá fora também, de pessoas que saíram da televisão e que tentaram seguir... Sim, sim. Aproveitar essa... Sim. E por isso acabo por ter um bocadinho mais de um peso... Tenho um peso um bocadinho maior em cima de provar que aquilo que eu faço é real e que não sou um produto, sou um músico, sou um cantor. O que é que me causou? E isso também traz outras coisas. Naturalmente, mesmo em termos de figura pública, que depreendo eu, bastantes críticas também, os chamados haters e o pessoal que aproveita isso de tudo para dar em cima. Eu vou-te ser mesmo muito sincero. E das duas, ou sou um tapadinho, que é mesmo assim, ou... Eu tenho dez anos de carreira na televisão. A música é muito recente ainda. A sério, tenho seis meses de carreira, que é o que eu digo na música, porque é desde que lancei o humor desleixado, foi quando entrei nisto de pé juntos e a 200%. Claro que há pessoas que... é impossível agradar a todos, mas eu não me vou deparando com os ditos haters, com as pessoas que não gostam ou que vão só dizer mal. Porque eu também vejo as críticas das pessoas, hoje em dia com as redes sociais, as pessoas vão... Antes, se nós queríamos dizer mal de um trabalho, falávamos entre amigos, num café, comentávamos entre nós. Hoje em dia usamos o... Alguém mete uma música e vai-se logo ao YouTube. É, existe, é aquilo. Para quê? Mas pronto, ok, por que não? Isso também é fomentado um bocado, se calhar, que era uma coisa que eu te queria perguntar também porque tenho curiosidade, que é da imprensa dita cor-de-rosa, que também acaba por incentivar um bocado isso. E eu sei que tu também sofreste um bocado na pele por causa disso, com aquelas coisas do namorada, sai namorada, não sei o quê, e depois começam a explorar coisas que não tem nada a ver. Sim, sim, sim. E tu dizes assim, mas eu sou artista. Sim, eu, por exemplo, essa parte da namorada, eu não ligo muito à imprensa, faz parte, faz parte porque lá estamos expostos, normal, não é uma coisa que eu tomo muita atenção, já tive imensos artigos a falarem sobre a minha vida, sobre o namoro com A, B ou C, ou estou com esta rapariga ou com aquela, ou agora financei para onde, ou tive um problema não sei do quê. Porque eu não olho para isso, não olho para isso porque eu acabo por viver a minha vida e isso acaba tudo por me passar um bocadinho ao lado, porque eu dedico-me ao meu trabalho, sou uma pessoa muito focada e preocupa-me muito mais se fizerem um artigo a dizer mal do meu trabalho e isso acaba por me preocupar um bocadinho mais porque é aquilo que eu quero fazer agora. Já fizeram? Se falarem, não, felizmente, pelo contrário, pelo contrário, eu tenho recebido alguns elogios, eu acho que sou daquelas pessoas que quando tiver 50 anos vou olhar para trás na minha vida e pensar, o que é que se passou na minha vida toda até agora, como é que eu cheguei aqui? As coisas vão acontecendo muito naturalmente e não tenho levado com esses percalos. E bastante fluido, não é? Sim, sim. É um percurso bastante na boa, uma viagem, não é? Sim, tem sido uma viagem incrível, não tenho, não tenho, tenho os seus altos e baixos normais, faz parte também do processo, mas flui tudo naturalmente, as coisas vão acontecendo, vou fazendo o meu percurso e cá ando. Ótimo. Está por aí. E tendo esse percurso todo, tu tens algum conselho, alguma palavra para quem está a começar agora? Porque eu também não sei, deixa-me perguntar antes disso, só para me lembrar agora, tu, no entretanto, na música, apesar de fazer essa parte de agenciamento também, do peruca e de outros, mas tu alguma vez depois procuraste ir ter aulas? Ou sim? Ou mantiveste? Também não? Não. Foi um bocado como na... Sim, um bocado... Como a parte da azar, não é? Sim, não tive aulas, sou uma pessoa, como disse há pouco, sou uma pessoa muito dedicada. Eu acordo de manhã, das primeiras coisas que eu faço é agarrar a guitarra, sentar-me no sofá e ficar a tocar, a tocar o dia todo, ouvir músicas de outros artistas, é tocar as músicas deles. Ou seja, vou tentando aprender um bocadinho mais. Eu tive uma altura que era totalmente obcecado por John Mayer e, aliás, eu aprendi a tocar, eu digo que aprendi a tocar a guitarra a sério, a ver vidas do John Mayer a tocar. Ou seja, eu vou me ensinando a mim mesmo e vou aprendendo sempre mais e tento puxar mais por mim e uso isto para fazer ponto para a pergunta que tu ias fazer. Sim, sim. O melhor conselho que eu posso dar é esse mesmo, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e aplicarem-se cada vez mais. Eu senti que houve um grande salto na minha carreira e a nível pessoal também, e também na parte de dedicação profissional, quando as pessoas que tomam conta da minha vida, principalmente na parte da música, que são quem está mais presente, que me incentivaram e que puxaram por mim a dizer, o que tu tens de fazer é trabalhar, porque ninguém vai fazer por ti e é só isso que eu posso dizer. Um bocado sem desculpas, não é? É, sem desculpas. Não inventar desculpas que não tenham isto, não tenham aquilo. Acho que não há, hoje em dia então, pegando até quase nas primeiras perguntas que tu me fizeste, hoje em dia com a internet, com o Youtube, com o Spotify, ou seja, qualquer pessoa pode pôr músicas na internet, já não há desculpas. É trabalhar, trabalhar e fazer mais, e eu vou percebendo isso muito, que é quando eu acho que as coisas já estão boas, é porque ainda não estão. Quando é verdade. Quando estás satisfeito, já não estás. O amor desleixado foi assim, eu fiz o amor desleixado, o refrão do amor desleixado, a letra do refrão não é a letra que se ouve agora, é uma coisa um bocinho diferente. Eu pensei, isto é incrível, isto é lindo, mas não é, quando eu disse isto está ótimo, disseram, não, não, se achas que está bom agora, fazes melhor ainda. E surgiu o que surgiu, por eu trabalhar ainda mais, eu acho que o segredo é mesmo esse. Não há desculpas para nada, como tu disseste. É trabalhar e pronto. Sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado eu.